Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer um novo vídeo aqui sobre o esquema de como ligar a parte elétrica para você fazer o abastecimento automático do reservatório do vapor de gasolina. Eu fiz um esquema aqui representando o reservatório, como é feita a ligação na mangueira que vem lá do tanque, aqui tem a bateria, tem o relé, fusível, a chave, a LED, o botão liga e desliga, que fica lá dentro do veículo para você ter controle sobre o funcionamento do abastecimento automático. Então pessoal, para a gente começar aqui, o sistema você já tem lá o seu reservatório, isso aqui é para aqueles que já tem o sistema instalado, só que ainda abastece manual, ou mesmo por um registro, que acaba sendo manual também, você tem que ir lá abrir e fechar esse registro, já é melhor assim do que ter que abrir o reservatório toda hora que tem que abastecer. Então o propósito aqui é o seguinte, se essa gasolina aqui ficar muito tempo aqui dentro, aqui é o reservatório do vapor, certo? Ela vai ficar velha, ela vai começar a escurecer, ela perde eficiência muito rápido, porque é sempre a mesma que está ali em movimento. Então o abastecimento automático, ele vai se dar o que? Você vai ter sempre gasolina nova aqui dentro desse reservatório, desde que você faça a adaptação aqui, o sistema, para que não encha muito aqui, tá? E a gasolina vai evaporando e ela vai completando, então você vai ter sempre gasolina nova aqui dentro e a eficiência é constante. Toda hora que você estiver rodando com o seu carro, a gasolina que está aqui dentro, ela não é aquela gasolina velha de ontem, entendeu? E assim por diante. Então aí, aqui eu não coloquei, mas ainda deve-se ter o registro para descartar essa gasolina, certo? Muito mais fácil você ter que abrir. Então aí você abre o registro e descarta, se for necessário. Mas aí para você que já tem o sistema, vai fazer a ligação. Quem não tem o sistema, tem que montar o sistema para poder já fazer com essa ligação de abastecimento automático. A ideia é a seguinte, quem quiser aproveitar a ideia e fazer, eu demorei um pouquinho para terminar de fazer, mas o meu está pronto. Tem até um vídeo que eu já fiz aí, vou postar ele ainda, na prática, como que mais ou menos foi feito. E estou fazendo esse aqui agora na teoria aqui, que é para se entender a ligação, porque lá a gente mostra o fio, mas você não vê onde o fio foi, o que aconteceu com ele. Então aqui, esse esquema ele vai estar mostrando certinho. Então aqui, como que é isso? Essa mangueira aqui, de baixo, bem embaixo aqui, na margem de baixo, ela é a mangueira que vem lá do tango de combustível. Então o que vai ser feito? Você vai colocar um T, chegando na fralto ali, você vai colocar um T com abraçadeiras, bem seguro mesmo, apertado para não dar vazamento, porque a bomba tem pressão, certo? Se você não botar uma abraçadeira certinha aqui, vai acabar escapando, vai vazar combustível, aí é problema, é perigoso. Aqui, vai ser colocado um registro. Por que esse registro? Para limitar a pressão aqui para solenoide, porque essa solenoide é de partida frio, e ela não é uma solenoide para pressão alta. O motorzinho lá da partida frio, ele não tem pressão, quase bem pouquinha. Então é necessário que você coloque esse registro para limitar a pressão. Então a bomba vem, o combustível, com pressão até no registro. A partir daqui, você vai regular ele, vai fechar ele, abrir só aquele pouquinho para a gasolina vir devagarzinho, passar pela solenoide e entrar no reservatório. Certo? O que vai acontecer? Aí você fazendo isso, você está abastecendo o reservatório o tempo todo. Então você vai fazer uma viagem, você abastece o tanque do seu carro, se o seu carro é a gasolina, se você usa só gasolina no tanque, você pode fazer direto na mangueira do tanque, que vem da bomba para a flauta ali, certo? Então você pode fazer direto aqui. Se o seu carro é só álcool, ou é flex, que você usa mais álcool, às vezes álcool e gasolina, ou gasolina, né? Então aí é um outro sistema que eu estou montando no fiesta aí, que ele é flex, mas é só usar álcool nele. Então eu estou montando um sistema lá, vou fazer um vídeo também com o mesmo gráfico, parecido com esse, só que é diferente. Aí já não vai ter essa ligação aqui direto da mangueira que vem do tanque, certo? Então aqui, vamos continuar nessa aqui, a solenoide, né? Passa pelo registro, vem para a solenoide, vai para o reservatório. Esse aí é o sistema, quem já tem o sistema, né? Já tem o reservatório, vai ter que ser colocado o T, registro, solenoide. E as mangueiras, né? Correspondente aqui, é o tamanho para chegar lá. Agora, para você fazer esse sistema funcionar automático, você tem que se preocupar de ligar ou desligar alguma coisa. Eu representei assim, o reservatório, a bateria, né? Está lá na parte da frente do motor lá. Então, aqui eu ponho a bateria, um fusível, o relê, certo? Aí tem aqui a chave, que é o pós-chave, né? O fio pós-chave, a chave indica que é a chave de contato. Então, positivo pós-chave nela. O LED e o botão liga e desligar. Para você fazer essa ligação, depois que você desenvolveu esse projeto aqui que eu mostrei no vídeo prático, que eu construí esse tubo aqui e tudo mais, esse tubo é o seguinte, você tem que ver a fundura que é o reservatório seu aí, se você se interessar realmente em fazer isso, então você tem que calcular a distância, tipo, que o tubo fique os dois centímetros do fundo do reservatório. Porque a boia, ela vai ficar mais um centímetro do fundo do tubo, entendeu? Então vai dar três centímetros do fundo. Com a pressão que dá, ela sobe um pouquinho mais, então vai te dar aí quatro centímetros no fundo do reservatório, de três a quatro, certo? Então, para quê? Para que esse reservatório não encha muito e acaba a gasolina ficando velha aí dentro do mesmo jeito. Então, assim, ela vai sempre estar nova aqui embaixo, porque ela vai estar sempre pouca, evaporando e completando. Então, aqui o sistema é o seguinte, vamos começar aqui pelo positivo, certo? Você vai pegar, ó, você vai ter um relé de quatro pinos, né? Que tem o pino 30, 86, 87 e 85. Isso aqui, esses números, eles estão representados no relé. Aí você vai ligar do positivo na bateria, você vai colocar aqui um porta-fusivo, pode ser de 10 ou 15 amperes, e vai direto no 30 do relé. Então, se você colocar o relé lá dentro, ali na parte do motor, você vai direto no 30 do relé. Você vai pegar, achar um pó-chave lá dentro, né, do carro lá, embaixo do painel, na caixa de fusível ali, aí você vai achar um pó-chave, positivo pós-chave, você vai trazer ele, no caso, se o relé ficar fora, na parte da frente do motor, você vai trazer ele para fora e ligar no 85, certo? Então, aí você deu positivo constante no 30, positivo pós-chave no 85. Aí a gente vai vir agora para o negativo, essa é a parte de ligação no relé do positivo, certo? Negativo, você vai pegar o negativo da bateria, vai ligar de um lado da boia elétrica, tá? Ele entra num pino e sai no outro pino, aí você leva o fio lá para dentro do carro, lá para o painel. Você vai colocar uma chavinha lá, para você ter controle desse abastecimento. Se você quiser desligar, por algum motivo, você pode desligar o botão aqui e vai parar de abastecer, vai ficar a gasolina só que tem aqui dentro. Se você quer que comece a abastecer, não, você liga o botão, vai reabastecer aqui. Então, vem no botão, do botão, volta o fio para fora, lá para frente do motor de novo, certo? Vai para o 86 do relé, certo? Então, boia elétrica, botão, liga e desliga, volta, vai para o 86 do relé. Aí, você vai pegar o negativo da solenoide, vai ligar também no 86 do relé. Se você decidir por pôr um LED lá dentro, porque é interessante você perceber a incidência de que esse reservatório reabastece. Se você fizer essa ligação desse jeito, quando ele estiver reabastecendo, você está dirigindo na cidade ou na rodovia, você vai estar vendo a luzinha aqui, acionando, tá? Ela vai estar dando aquela piscadinha de vez em quando, porque está se completando alguma gasolina. Às vezes o carro dá uma balançadinha, ela completa um pouquinho. E assim vai. Então, você vai ligar numa perninha do LED, de um lado você liga no 86 do relé também. Como o LED e a chavinha, o botão de desliga está dentro do carro, no painel, você pode já... Assim que o fio saiu aqui do botão, você já pode juntar um lado aqui do LED e levar o fio só para o 86. Solenoide negativo para o 86, está ligado positivo, negativo. Aí, o que está faltando? O 87, que ele tem que dar energia para o LED positiva e energia positiva para o solenoide, certo? Exatamente como está aqui, ó. Fazendo assim esse sistema, esse sistema vai funcionar automaticamente. Você não vai ter que se preocupar em abastecer, você só vai estar sempre olhando se está tudo funcionando perfeito. Mas, fora isso, sem preocupação. Nada de ficar trocando gasolina e... A meu ver, eu não optei por usar vapor de tanque, nem nada. Não mexi na parte original do carro do Canister, eu acho que ele foi fabricado ali para fazer o trabalho dele ali. Então, eu preferi deixar ele funcionando como é. E, simplesmente, fazer esse sistema aqui que já funcionava muito bem, perfeitamente funcionava. Agora ficou muito melhor, certo? Muito melhor. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que não deve... O melhor negócio é você usar o reservatório. Até porque é um sistema que você mesmo pode fazer. Não é tão complexo assim, certo? Essa parte aqui, ó, de automatizar aqui, eu fiz isso no próprio reservatório meu. O reservatório que eu já usava para o combustível, tá? Para a gasolina evaporar aqui. Então, não é um reservatório de partida frio. É o mesmo reservatório que eu já usava. Eu só fiz o tubo que eu mostrei no vídeo aí, sobre o automático, né? Abastecimento automático do vapor de gasolina. Então, eu mesmo construí esse tubo aqui. Usei essa boia elétrica. É a boia que se usa no reservatório do freio, do fluido de freio. Ele tem ali uma bolha elétrica, uma bolha elétrica. Então, essa bolha foi feita daquela peça, certo? Eu usei aquela boinha, eu só alonguei a haste dela aqui, ó. Para que a parte da boia descesse mais embaixo, né? Então, para que o reservatório não enchesse muito. Se você comprar um reservatório já pronto, que já tem esse sistema tudo certinho. Cuida que se ele encher muito, vai acontecer isso. A gasolina vai acabar ficando velha. Então, isso que eu fiz. Eu adaptei o tubo aqui para que enche pouco. Quanto mais para baixo a boia, menos vai encher. Certo? Quanto mais para cima a boia aqui, ela for mais curta esse tubo, mais vai encher. E vai consequência que a gasolina vai acabar ficando velha. E você vai ter que estar trocando. Em vez de trocar cada dois dias, talvez você vai ter que trocar cada semana, cada cinco dias. Agora, desse jeito aqui, você praticamente vai esquecer de mexer com gasolina. Possivelmente, né? Se você olha lá, a gasolina está um pouco escura, de repente, você pega e drena essa gasolina e recomeça, certo? Mas aqui, desse jeito que está aqui, onde eu cheguei aqui, por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu estou compartilhando com vocês. Porque é o sistema que funcionou exatamente do jeito que eu estou falando para vocês, correto? Então, eu acho que dá para vocês dar uma lida aí, né? Está bastante tempo aí parado na tela. Eu vou tentar focar partes aqui mais próximas, certo? Então, vamos lá. A gente vai encerrar esse vídeo. Então, está aí. A bateria. O fusível lá, né? O relé. Olha lá, a chave de contato. Embaixo, lá, a gente tem lá o ledzinho, ó. Botão, liga e desliga. E aqui embaixo, eu representei o reservatório, a solenoide ali, mais a mangueira, certo? Que vem lá, ó. Que vem lá do tanque. Mangueira, né? Que vem lá do tanque, ó. Tanque de combustível. Então, aí tem o T, o registro. Passa pela solenoide e vai na parte de cima do reservatório, certo? Ligação positiva. Mais a bateria. Passa pelo fusível. Corta o fusível aí. Vai no 30 do relé. Fio pós-chave. Se você não consegue achar um pós-chave, pede pra alguém que tenha algum conhecimento. É conseguir esse fio pra você lá. E aí você faz a ligação. Pós-chave, vem no 85. Aí depois pega o positivo aqui da solenoide. Ele vai no 87. Uma perninha do LED aqui, ó. De fio vai no 87 também. E esses são os positivos. Negativo. Sai da bateria, passa pela boia. Porque aqui na boia não tem positivo. Só tem o negativo. Ele entra aqui, quando o nível abaixa, ela fecha contato. Aí ele sai daqui e vai lá pra dentro do carro, na chavinha, no botão que você vai pular no painel. E volta pro 86. Do LED você pode ligar negativo no 86 também. E o negativo da solenoide lá no 86, o relé. Vai ficar show de bola o teu sistema, tá? Você não vai ter mais problema de abastecimento e tal coisa que... Dá sempre trabalho, certo pessoal? Eu espero que vocês, né, tenham entendido. Eu montei o sistema, pra mim já tá funcionando. Então, eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Agradeço aí pela atenção de todos. Pelas inscrições, pelas visualizações aí que... A gente vai vendo aqui, vai tendo nos vídeos, né? E eu agradeço a todos, tá pessoal? Valeu mesmo. Então aí eu vou continuar o projeto aqui do Fiesta. Vou terminar a parte prática, né? Que é montar de volta lá o todo o sistema. E... E também vou fazer... Um vídeo dessa parte aí. E... Eu tenho também um gráfico do... É... Parecido com esse aqui. Só que lá no Fiesta não vai ser ligado... Direto do tanque. Porque lá só usa álcool. Vou fazer uma outra ligação... Que ele vai reabastecer também... Automaticamente... Sem você ter que estar se preocupando em pôr gasolina nesse reservatório de vapor. Certo? Vai ser abastecido outro reservatório que eu vou explicar pra vocês depois. Valeu então pessoal. Até a próxima então. Tchau. Tchau. Tchau.